Salete, na sua opinião, os trabalhadores estão preparados para essas mudanças? Boa noite, Salete. Boa noite, Boris. É complicado, né? Boa noite, Boris. Boa noite, Amanda. Boa noite a você que nos assiste. As dúvidas são maiores do que as certezas. De verdade, de verdade, o projeto aprovado ontem, se sancionado pelo presidente Temer, vai exigir uma série de ajustes e nós percebemos isso pelas reportagens. A começar pelo recolhimento dos benefícios sociais, recolhimento de impostos mesmo, que é o que interessa para o governo, né? Hoje, muitos advogados especializados em direito trabalhista alertaram para o risco da pejotização, ou seja, o risco de as empresas só contratarem empregados que emitam nota fiscal, não mais pessoa física, mas agora pessoa jurídica, profissionais que tenham empresa, tipo o Simples ou MEI, que é o microempreendedor individual, como prestador de serviço, o que em alguns segmentos, caso dos maiores salários, já é muito comum hoje. Nós temos também alguns segmentos que, por lei, são obrigados a manter pelo menos um funcionário em carteira. Como é que fica isso? Enfim, se sancionado, esse projeto tem ainda muito o que andar no sentido de garantir e de estabelecer, de fato, melhorias nas relações capital-trabalho. O Salete, também há uma dúvida, na verdade, até o temor dos funcionários, e talvez um temor legítimo de que as empresas demitam todos os funcionários e contratem os terceirizados. Existe isso? Há essa possibilidade? Seria uma loucura, né? Eu acho. É muito caro você demitir funcionário, não é isso? É muito caro, senhores. Agora, de qualquer forma, esses advogados que nós ouvimos hoje, que são especializados em direito trabalhista, eles disseram que, de fato, não acreditam em demissão em massa, não só pelo custo, né? Mas disseram também que as empresas que tentassem fazer isso seriam autuadas pela Justiça do Trabalho, em uma ação trabalhista, como uma manobra ou como uma forma fraudulenta de contratação. Foi o que disse, por exemplo, o advogado Paulo Sérgio João, da Fundação Getúlio Vargas. De qualquer forma, mudanças, senhores e senhoras, estão sendo anunciadas há décadas. Desta vez, veio aí essa aprovação, ontem à noite, do projeto de 98. Ou seja, nós tínhamos um outro cenário, outro cenário político, outro cenário econômico, outro cenário social. Será que esse projeto é o melhor caminho para o crescimento do mercado de trabalho brasileiro? Seria esse projeto, e não outro, elaborado em 2015, que está no Senado, o melhor caminho para a necessária modernização nas relações capital-trabalho? O que você acha, telespectador? Boa noite. Esse de 2015 ainda vai ser apreciado. A gente já viu o presidente do Senado, Eunice Oliveira, dizendo isso hoje. Obrigada, Salete. Obrigada. Boa noite. Boa noite.